Música Música Nessas eleições municipais que se aproximam Além dos temas naturais que sempre aparecem Que são os problemas de infraestrutura da cidade E principalmente a questão do desenvolvimento econômico do município de Itapes Eu creio que teremos três pontos que vai ser necessário o debate entre os pré-candidatos Primeira questão do negro e das negras em Itapes Itapes tem uma dívida histórica com a negritude Foram eles que nas charqueadas, no início do desenvolvimento econômico de Itapes Foram os produtores da riqueza do município E hoje nós temos um quilombo no município Nós temos várias comunidades, várias casas de matriz africana Que precisam sim serem reconhecidas e precisam sim ter políticas públicas Além dessa questão da negritude Outro tema importante que terá que aparecer nessas eleições É a questão da comunidade LGBT Hoje nós temos um dado estarrecedor em Itapes Nos últimos anos, cinco jovens adolescentes cometeram suicídios Devido ao preconceito, a falta de entendimento E até mesmo da falta de apoio em políticas públicas Então, a comunidade LGBT precisa estar representada nessa campanha eleitoral que se aproxima E que os pré-candidatos apresentem políticas públicas para essas comunidades Outro ponto que eu acho fundamental de ser debatido não só pela comunidade Mas que os pré-candidatos apresentem propostas São com relação à agressão à mulher De janeiro deste ano até agora Nós tivemos 48 agressões a mulheres que foram denunciadas na delegacia Fora as cometidas que não foram denunciadas E isso é grave e mostra como a nossa sociedade está doente Além disso, em Itapes nós tivemos 14 estupros no último período Então, são questões como a questão da negritude, LGBT e agressão à mulher Que precisam aparecer no debate eleitoral E aí fica o desafio para os nossos pré-candidatos Música 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 Música